Vou dar meu DVD pro Cristiano. Eu sou melhor que o Cristiano. Falei, professor, calma aí, olha os gols. Eu quero ver se eu jogo agora com aquele time do Real Madrid. Eu deito também. Eu faço o mesmo gol que ele também. Ele acreditava nisso mesmo. Ele falava isso pra gente, cara. Ele fala sério. Fala sério mesmo. Falei, professor, o que é isso, cara? Aí eu falava pra ele assim, professor, tu só ganhou o Mundial só. Eu não tava bem, não. Ele falou, cortei de pé, eu não tava bem, não. Tava com cãibra, com grau 2, fiz dois gols. Imagina se eu tô bem. Não, ele é... Ele já soltou essa que a imprensa da Espanha falava nisso. Foram buscar. Ele jogou na Roma, como é que foi ele na Roma. Fizeram lá uns dados dele pra poder... E aí, com isso, também dá uma protegida no grego. Só falava nisso. É um cara que sabe trabalhar o marketing, né? Ele comentava pra gente, falava assim, ó, tá vendo aí? Quando eu jogava no Flamengo, eu fazia toda jogada, sofria pênalti, ou então falta, ficava lá na maca. Quem era a capa? O Zico. Porque fez o gol de foto. Falei, pô, tu quer comparar com o Zico. Calma aí, tá bom, cara. Aí ele fala, não, eu que fazia toda jogada. Falei, mas é o Zico, pô, não tem como.